Estamos vivendo esse momento tão delicado em nosso Brasil, em que existem tantas tentativas para promoverem a legalização do aborto. Por isso, nós, católicos, unidos a muitos amigos de várias instituições, associações e organismos que são pró-vida, precisamos nos posicionar. Temos feito esses dias uma série de encontros, tivemos uma vigília muito bonita na nossa catedral, rezando nesta intenção para que o STF não aprove o aborto. Infelizmente, é uma manobra que não corresponde àquilo que seria o processo justo. Quem deve legislar não é o Supremo Tribunal Federal, mas sim o Congresso Nacional. E ali o Congresso não foi omisso nesse tema. Por muitas vezes, tivemos projetos de lei que conseguiram ser barrados graças à atividade de pessoas que, pró-vida, foram mostrando a gravidade do aborto em tantas circunstâncias. E agora, esta DPF-442 está tentando legitimar o aborto até as 12 semanas, enquanto uma pessoa que já está ali formadinha, já tem a sua impressão digital, já bate o seu coração, já pode até mesmo ter algumas expressões faciais. E o risco maior é que há umas brechas nessa DPF que poderiam, inclusive, acabar promovendo no futuro o aborto em processos mais tarde, inclusive chegando ao infanticídio. Então, diante desse grande risco de fazer do nosso país não mais uma pátria amada, mãe gentil, mas uma mãe que é agressiva, que rejeita os seus filhos e que nunca, em hipótese alguma, mesmo com os seus sofrimentos, nada justificaria tolher a inviolabilidade da vida humana que deve ser defendida na sua dignidade desde a sua concepção. Por isso, nós aqui em Brasília, unidos a tantas pessoas do Brasil que, em suas cidades, em suas dioceses, estarão se manifestando esses dias, nós, neste domingo, dia 8 de outubro, faremos, em honra do Dia do Nascituro, uma manifestação pacífica, ordeira, sem insultos, com bastante segurança. Assim, podemos trazer as nossas famílias, os nossos filhos, pessoas idosas e faremos, perante a Catedral, uma manifestação pró-vida, onde nós poderemos rezar juntos, onde poderemos mostrar que não desejamos que o Brasil seja submetido a todo este lobby que, tantas vezes, é financiado por instituições estrangeiras que têm os seus interesses aqui em nossas terras. Por isso, nós, à luz da fé, mas também unidos à ciência, defendemos que a vida humana precisa ser preservada. Venha você, então, participar conosco neste domingo, dia 8 de outubro, às 16 horas, fazendo esta pequena caminhada, um momento de oração, mostrando para o mundo, para a sociedade, que nós, católicos, sendo cristãos, não podemos admitir que o aborto seja algo assim permitido em nossas terras.